Mais de 100 famílias estão desabrigadas na cidade de Mirador, no Maranhão, após a inundação que atingiu a localidade e povoados que fazem parte do município. No centro da cidade, cerca de oito casas foram destruídas. Mais detalhes na reportagem de Sérgio Carvalho, da TV São Luís, afiliada RedeTV, no Maranhão. A cheia do rio Itapecuru, causada pelas chuvas intensas que atingem a região, provocou uma enchente que inundou vários pontos da cidade de Mirador, a 485 quilômetros de São Luís. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, 101 famílias estão desabrigadas. A região mais afetada pela inundação foi o centro da cidade, onde cerca de oito casas desabaram. Após a inundação, uma operação de auxílio à população começou a ser realizada na cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando desde o fim desta terça-feira para retirar as pessoas atingidas pela enchente. Desde o último domingo, as chuvas se intensificaram na região. Nesta quarta, voltou a chover no município, o que traz preocupação pelo risco de novas inundações. As famílias desabrigadas estão sendo enviadas para sete abrigos temporários, montados pela prefeitura do município. Medicamentos e alimentação estão sendo levados para as famílias afetadas pela enchente. Já em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, a situação também é preocupante, por causa da cheia do Rio Tocantins. Segundo a Superintendência de Defesa Civil de Imperatriz, 229 famílias estão desabrigadas na cidade. De acordo com o órgão, essas famílias representam um total de 823 pessoas que foram afetadas pelas cheias do Rio Tocantins e dos riachos, que transbordaram em vários bairros da cidade. Situação lamentável, infelizmente, não só exclusividade de Teresina ou do Piauí. Outros estados, especialmente da região nordeste do Brasil, estão sofrendo com essa realidade provocada pela falta de drenagem, projetos de escoamento e aí no período chuvoso a situação fica caótica. Obrigado.